Eu sei que foi você que me dopou, eu vi. Você botou um remédio no chá. Você pegou um bandido, me mandou levar lá pro Rio de Janeiro. Jorge, você tá tentando me matar? Você tá delirando. Você não sabe o que você tá dizendo. Como eu queria. Ah, nossa, como eu queria tá delirando. Se eu soubesse a vontade enorme que me deu de ficar lá. Lá, Lógico, ficar no Rio de uma vez. Arrumar outra identidade. Virar outra pessoa vai ficar muito, muito, muito distante de você. Fora da tua vida. Então por que que voltou? Por você! Por sua causa. Que só existe uma pessoa que pode deter você, Jorge. Sou eu. Você pode me deter. Como? Como é que você pensa que pode me deter? Jorge, eu quero te ajudar. A única pessoa que existe nesse mundo que sabe realmente quais são os seus problemas sou eu. Eu não tenho problema nenhum. Você tem um monte. Você tem um monte de problemas que você não consegue enxergar. Você perdeu. Perdeu o pé no chão. Você tá fora da realidade. Você não consegue mais discernir entre o bem e o mal. Você tá desequilibrado. Você tá doente. Você não sabe o que você tá falando. Você tá confundindo ambição com doença. Ambicioso ou eu sou doente, não? E sou ambicioso porque eu sei que eu sou melhor do que todas as pessoas que estão ao meu redor. Pessoas incompetentes, tacanhas, burras frágeis, incapazes. Eu sou mais eu, Mariana. Você tá percebendo, Jorge? Esse teu delírio de grandeza é a tua doença. Não é delírio. Não é delírio. É a realidade. Desde cedo eu percebi que eu era muito superior a todas as pessoas. Na escola, Mariana, eu fui sempre o primeiro da aula. Sempre. Na faculdade era eu que ganhava todas as distinções. Todas. Não faz nem um ano eu ganhei um prêmio de medicina. Um dos melhores prêmios dessa cidade. E concorrendo com veteranos. Sabe por quê? Porque eu sou melhor. E sendo melhor eu mereço muito mais que os outros. Mereço mais dinheiro. Mereço mais poder. Todo poder. Todo poder. Mereço conduzir a Lúderes. A empresa. Porque eu sou superior a todas as pessoas. E eu posso conduzir as pessoas todas. Entendeu? Tem isso. Os seus caminhos estão errados. Não existe certo e errado. Existem pessoas que são superiores e pessoas que são inferiores. E as pessoas que são superiores têm o direito de usar quaisquer caminhos para subjulgar os seus inferiores. Eu tenho pena de você. Pena de mim? Por que pena de mim? Eu sei muito bem o que eu faço. Eu não sou louco como você me disse. Eu não disse que você era louco. Você disse sim. Mas eu não sou. Eu apenas sei muito bem os caminhos que eu devo percorrer para conseguir meus objetivos, Mariana. Eu vou tentar impedir que você continue prejudicando os outros. Quem é você para me impedir? Sua mãe! Eu estou cansada. Pai, eu estou cansada de ficar carregando esse peso de ter gerado um monstro. Monstro! Tem uma maneira de você me deter. Ai. Me mata. Eu não preciso matar você. Você já está acabada. Você vai sair daqui. E a polícia vai pegar você por tentativa de fuga. Você quer um exemplo mais claro da doença? Precisa não. Pensa. Olha que Deus. O que é isso? O que você está pensando? O que é me jogando atrás das grades? Você vai me deter. O que? O que é? Você esquece que lá, jogada dentro da cadeia, eu acabo com você. Jorge. Se você fizer qualquer coisa, contra a Cláudia, contra essa criança que ela está esperando. Eu acabo com você. Eu acabo com você. Ah, meu Deus. Vem cá. Vem cá, Mariana.